Sá de Sport MS presente no primeiro seminário sobre futebol na capital, converso com o técnico do Bagueia Negra, Cláudio Roberto. Cláudio, fim de férias, mas esse evento em Campo Grande, qual a importância para o futebol sul-mato-grossense, para o futebol da capital, esse evento acontecendo na capital? Olha, eu acho que é uma data marcante, né? Um evento dessa natureza com os profissionais que estarão aqui, sem dúvida nenhuma, que vai oportunizar os novos profissionais, mesmo os profissionais já com boa experiência aqui no estado, uma forma de se capacitar. Como nós estamos fechando a temporada já, tendo em vista a próxima temporada, penso que vem excelente hora, vai contribuir bastante, e eu não tenho dúvida que sairão daqui profissionais com uma qualificação maior, melhor, e nós temos a expectativa de que realmente esse evento veio para ficar e que se torne uma marca a partir desse ano, que esse evento continue acontecendo. Você, segundo ano seguido como treinador profissional no Mato Grosso do Sul, a Guia Negra, a Guia Negra e Corumbainense em 2012, o título, o vice da Série B, como você vê, você que vem de fora do estado, a evolução do futebol sul-mato-grossense, o que pode melhorar, principalmente com esse evento? É, eu penso que o futebol sul-mato-grossense vem numa crescente. Claro que há passos lentos, mas de forma consistente. Então a gente acredita que com ações como essa, que não sejam ações isoladas, mas que sejam ações que continuem acontecendo, que tenham ainda mais apoio do que está tendo agora, que é fundamental ter apoio de toda a classe do futebol, principalmente. E nós, enquanto profissionais, precisamos aprender que no futebol ninguém sabe tudo. Precisamos sim continuar nos capacitando, aperfeiçoando e tentando transmitir isso para as equipes onde a gente trabalha, para os atletas com quem nós nos relacionamos. E só quem tem a ganhar com isso é o futebol aqui do estado. Você defende muito a troca de informações, principalmente entre os treinadores. Não está bom ser quebrado aqui no Mato Grosso ainda? Bom, eu não generalizo, né? Mas eu penso que nós treinadores, a nossa classe, ela precisa se unir mais, independente do evento, para falar sobre futebol, falar sobre jogadores, falar sobre as estruturas, para também sugerirmos melhoras. Fazer críticas é algo comum ao ser humano, mas nós também precisamos agregar com sugestões, com perguntas, com questionamentos, com inquietações, que todos nós temos. Claudio, falando agora do Águia Negra, fim de férias, o time se apresenta dia 2 de dezembro, atual campeão, claro, se não o maior favorito, um dos favoritos, a conquista do título. Como é que está sendo a... como é que foi a sua renovação, o fim da novela? Você continua. E como é que vem o Águia Negra para a Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro? Bom, nós estabelecemos um planejamento, onde nos apresentamos no dia 2. Fora de campo as coisas estão caminhando bem, as renovações aconteceram, fizemos algumas contratações pontuais, então a gente acredita que está mais forte do que estivemos em 2012, mas claro que vamos precisar comprovar isso dentro do campo, mas dentro daquilo que estabelecemos como meta, fortalecer a equipe e pensar no passo a passo. Nós temos o início de janeiro, o início do Campeonato Estadual, pretendemos começar bem a competição, ir crescendo durante o estadual e aí sim começar a participação do Águia nas competições nacionais. Começa pela Copa do Brasil, todos sabem, conhecimento de todos, é sempre muito difícil, não sabemos ainda o nível de adversário que vamos enfrentar, mas é uma competição extremamente difícil. E na sequência, Brasileiro Série D, que vai dizer muito o que é o Águia Negra na temporada, de acordo também com o que nós produzimos ao longo do estadual e dos resultados na Copa do Brasil. Você é considerado por nós na imprensa e por parte de jogadores e treinadores o melhor técnico no momento no estado. O campeonato de 2013 vai ter vários treinadores campeões, Claudio. O banco das equipes vai ser uma grife, os treinadores do lado de fora, uma grife para fortalecer ainda mais o campeonato? É, ser campeão é sempre muito difícil, né? E aqui no estado temos grandes treinadores, treinadores identificados aqui com o futebol do estado. É relativo, né, dizer nesse momento quem é melhor. Mas o fato é que nós conseguimos o título, conseguimos um acesso, um ano espetacular, mas precisamos continuar comprovando, né? Futebol, principalmente no Brasil, é assim. Esperam de nós ainda muito mais. E eu tenho dito em algumas entrevistas que o meu melhor ano ainda está por vídeo, né? Então, o que cabe a mim como treinador, estou procurando me atualizar, estou procurando corrigir erros que também tenho, também possuo, para estar melhor em 2013 e poder concorrer com os grandes treinadores aqui do estado, com as equipes que estão se preparando da melhor forma possível, para fazer mais um ano produtivo para o Aguia Negra. Obrigado.